Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a resenha deste corretor da Makeup Revolution. Bem gente, hoje então nós vamos fazer a resenha deste produto. Ele é o corretor da Makeup Revolution. Ele é então Conceal and Define, Full Coverage Conceal and Contour. E ele é então um corretor líquido. A minha cor é a C2. E eu encontrei o preço dele na Makeup Beauty a 4,99€. Eu não tenho exatamente certeza se foi esse preço ou não, porque eu paguei na Wells por ele. E eu fui à procura na net e não o encontrei na Wells. E hoje eu vou aplicá-lo aqui com vocês para vocês conseguirem ver como é que fica o aspecto dele, qual é que é a cobertura e vou-vos falar sobre o que eu achei durante estes dias de utilização. Vou espalhar com a minha esponjinha umedecida. E lembrando também que eu não tenho nada no meu rosto. Eu não apliquei nenhum produto de hidratação nem nada disso. O meu rosto foi apenas lavado. Uma coisa que eu gostei deste produto foi o aplicador dele, que é um aplicador grosso. Então traz bastante produto. E eu vou assim pingar duas gotinhas, que é para nós vermos a capacidade de cobertura dele com pouco produto. Normalmente eu aplico bem mais do que isto. Mas, e vocês já conseguem perceber, que ele cobriu sim com muito pouquinho produto. E ele é um produtinho assim mais sequinho. Vocês passam e ao tocarem sentem que ele é bem sequinho. Não vou fazer o teste de transferência agora porque aplicámos pouco produto. Agora vou aplicar um bocadinho mais. Vou aplicar a mesma quantidade, mas para nós vermos a capacidade dele de construir camadas. E eu já posso adiantar que este é um corretor que eu gostei muito. O desempenho dele foi muito bom. E cobriu todas as minhas necessidades. E o preço dele também é assim um preço muito bom. Enquanto o corretor assenta aqui um bocadinho para nós vermos se ele vai acumular ou não. Eu vou aqui ao site da Nutino falar-vos sobre o que é que o site fala sobre o produto. Diz então, o corretor Conceal Undefined da Makeup Revolutions com todas as imperfeições da pele, proporcionando um aspecto impecável. Características. Textura leve, um efeito de longa duração e alta cobertura. Cobra vermelhidão, olheiras e manchas de pigmentação. Adequado para iluminar o contorno dos olhos. Não acentua as rugas. O aplicador grande permite uma aplicação contínua. São tons frios, neutros ou quentes. Como aplicar? Aplico com um aplicador especial na parte do rosto que deseja cobrir. E espalho com um pincel ou dedos. Sugestando a notícia, qual é o tom adequado para cada tipo de pele? E isto é uma coisa interessante. Para cada tonzinho do corretor, nós temos aqui uma definição. Digamos, a minha cor, como eu já vos disse, é a C2. E antes da minha cor, existem três tons. Geralmente, eu sou a mais clarinha toda. O C0 é o corretor branco para clarear um tom mais claro. Ele é realmente branco, gente. Muito, muito clare. Então, é bom se vocês quiserem ter e fizerem maquilhagens artísticas. O C0.5 é para pele mais clara, mas com um subtom rosado. O C1 para uma pele clara e com um subtom negro. E o C2 para uma pele mais clara com um subtom amarelo. E é este que eu tenho, já que a minha pele é realmente amarelada. Então, ele resultou muito bem para mim. E depois, por aí vai, o C3 é com um subtom frio. Depois, o C4 com um subtom rosado. O C5 é para uma pele clara, mas com um subtom dourado. E vai por aí, sabem? E vocês podem pegar nos tons mais escuros para fazerem um contorno em creme. Que eu acho que super iria resultar. Sobre o preço dele, eu acho um preço bom, tá, gente? Não é o corretor mais caro que eu já comprei. Um dos mais caros foi este aqui, da Maybelline New York. Aquele que custou quase 10 euros. E traz 6.8 ml de produto. Já este aqui, daqui que Milano, também rondou os 8 euros. Se eu não estou em erro. E traz apenas 2 ml de produto. Comparando também com os mais baratinhos que eu tenho. Eu tenho este aqui, da Cien, que traz 8 ml. E este aqui, da Essence, que traz 7 ml. Este aqui diz-nos o peso em gramas. São 4 gramas. Mas eu acredito que esteja a rondar também aqueles corretores com mais produto. Aqui uma coisa interessante é que ele é cruelty free e vegan. Ou seja, informações importantes para quem se preocupa com os animais e com o meio ambiente. E já passou aqui alguns minutinhos enquanto eu falava com vocês. E sobre o corretor. Ele acumulou um pouquinho nas minhas linhas mais finas, aqui em baixo. Mas não foi nada demais. E aqui em cima ele não acumulou. O que é muito bom. Significa que o produto não se vai movendo. Até acumular em algumas linhas ou alguns sítios específicos enquanto eu pisco os olhos. Aqui é normal, não é? Acúmulo de produto nas linhas mais fininhas que eu tenho. Agora eu vou então fazer o teste da transferência. Estou aqui com um lencinho limpo. E vamos fazer primeiro na parte inferior onde já há acumulo de produto. Para vermos se transfere alguma coisa. Mas não transferiu nada. E agora então na parte de cima que não há acumulo. Então também não irá transferir como vocês podem ver aqui. Agora eu vou fazer ainda uma outra camada. Mas com bem mais produto. O que é aquilo que eu normalmente faço? Aplico bastante produto mesmo. Normalmente eu tiro assim o aplicador. E o que vem aqui eu já utilizo para iluminar todo o centro do meu rosto. E aplicar também nas minhas olhas. E agora sim eu vou espalhar este produto. Para vocês conseguirem ver que ele realmente aceita. Que vocês construam camadas. Esta já é a terceira vez que eu aplico o produto. E ele não saiu, não se moveu, não aconteceu nada. E ele foi realmente aceitando e criando ainda mais cobertura. Até realmente atingir uma cobertura total. Na minha opinião este corretor assim com uma camada grossa. Eu fico com uma cobertura suficiente de média para alta. E aplicando um pouquinho mais uma cobertura bem alta mesmo. E assim gente, eu consigo ver bem direitinho aqui no meu nariz. Que ele escondeu tudo, todas as manchinhas que eu tenho. Eu não sei se vai dar exatamente para vocês verem ou não. Mas ele cobre tudo, tudo mesmo. A pele fica com um aspecto extremamente bonito. Sabem? Não fica aquele aspecto super marcado. Claro que agora nós já temos 3 camadas de produto. E aqui nas minhas linhas já se nota bem mais que está acumulado. Mas não é alguma coisa que me incomode. Tendo em conta que nós temos esta cobertura. E é só sentar com bastante pó. Que ele não vai acumular, não se vai mexer. Não vai acontecer nada com este corretor. Agora o que eu vou fazer é aplicar deste lado. Para nós fazermos o teste da água. Que é para podermos ver se este corretor vai sair ou não. Esta é normalmente a quantidade que eu aplico debaixo do meu olho. Não é tão pouco como nós aplicámos no início. É uma quantidade que eu acho razoável para me dar uma altíssima cobertura. Isto quando eu quero obviamente uma maquilhagem mais marcada. Se eu quiser uma maquilhagem mais naturalzinha. Normalmente eu nem utilizo corretor. Utilizo só um pouquinho da base com o meu hidratante, por exemplo. E já consigo aquela cobertura que eu desejo. Vou mais uma vez pegar no papel e passar aqui neste olho. Que é para nós vermos se com três camadas ele vai transferir ou não. E com três camadinhas, sendo duas delas bem fininhas e uma mais grossinha. Ele já transfere um pouco. Aqui em baixo eu passei e não sei de que transferir. O aspecto da minha pele está bonito. Quando ele assenta ele funde-se muito bem com o vosso rosto. Não fica tão brancão como vocês conseguiam ver no início do vídeo. Então ele fica muito bonito. E enquanto eu espero este lado assentar para nós fazermos o teste de água. Eu já vou-vos começar a falar sobre o que é que eu achei relativamente à duração deste produto. Como vocês sabem, normalmente eu faço uma utilização muito extensa de maquilhagem. Entre 10, 12 horas, por aí. Então realmente é um uso muito, muito prolongado. E aquilo que eu senti de todas as vezes que eu usei foi que ele se aguentou muito bem. Houve um dia ou dois em que eu cheguei a casa e tinha realmente a minha pálpebra um bocadinho mais oleosa. E o meu rimel tinha carimbado aqui em cima. Mas eu já estou habituada a que isso aconteça. Não me surpreende porque a minha pálpebra é realmente oleosa. Mas em todos os outros dias isso não aconteceu. A minha pele ficou muito bonita. Ele não acumulou aqui em baixo mais do que eu já teria acumulado nos primeiros 5 minutos. Por causa das minhas linhas. Então ele não acumulou. Aqui em cima ele nunca acumulou. Nunca deixou a minha pálpebra feia. Sabe quando vocês aplicam uma sombra e têm a pálpebra oleosa e a sombra no final do dia já está assim meia feinha? Pronto, isso nunca aconteceu. Ele sempre deixou o meu olho com um aspecto muito bonito. E no final do dia a única coisa que se notava realmente era aquele acumuladozinho dos 5 minutos iniciais. Ele continuava intacto sempre. A vez em que eu fiz uma utilização mais tensa deste produto foi num sábado. Eu maquilhei-me às 11 da manhã e fico com este produto até às 1 da manhã. Ou seja, 14 horas de utilização. Quando eu fiz o retoque da maquilhagem eram 8 horas. E aquilo que eu fiz foi chegar a casa e colocar mais algum pó, principalmente no centro do rosto. Tirar a oleosidade com um papelzinho, sabem? Meter mais pózinho e retocar o blush para ir sair. O rimel nesse dia tinha carimbado aqui um bocadinho em cima. E eu só retirei o excesso. Eu nem passei pó aqui em cima nem nada. E o rimel não voltou a carimbar, tá gente? E eu retoquei realmente o rimel. Então ele aguentou 14 horas. Mas no final, quando eu tirei, eu já notava que ele estava com um bocadinho menos de cobertura, né? Já eram muitas, muitas horas de utilização. Mas assim, se eu quisesse utilizá-lo durante mais uma hora ou duas, eu super ia utilizar. Que eu ia conseguir e ainda ia sentir que a minha olheira estava coberta e que eu não estava com um olhar pesado. Agora o que eu vou fazer é então pegar na aguinha, espirrar no meu rosto. Vou fazê-lo dos dois lados e nós vamos ver se algum deles vai escorrer. Ou se vai acontecer alguma coisa, se vai derreter ou assim. Primeiro um pouquinho a água, que eu já não fazia assim um pouquinho a água há muito tempo. O que eu posso notar é que as gotas estão tipo direitinhas no meu rosto. Eu acho que vai dar para vocês verem que elas ficaram paradas em cima do produto. Elas não escorreram, elas ficaram mesmo direitinhas. Quando espirrou, ficaram com o contorno bem certinho. Não aconteceu nada ao corretor. Agora vamos espirrar bastante água. Não tem muita água, eu tive que tirar o excesso com o papel. E como vocês podem ver aqui eu fui tocando no rosto e não transferiu nada. Eu vou tirar então aqui. O excesso do lado apenas que nós aplicámos mais camadas de produto. Mas ele não transferiu nada para o papel. Agora então o outro lado. E deste lado também não transferiu nada. Então este com certeza é um produto que está muito aprovado. Para mim eu gostei de tudo nele. E com certeza este é um produto que eu vou comprar mais provavelmente o branca. E vou comprar também um tonzinho para contornar o meu rosto. Porque eu acredito que este produto vai ser muito muito bom para isso. Eu vou pegar esta água micelar da Primark e vou tirar aqui com vocês o corretor. Que é para vocês verem mais uma vez a diferença entre a minha olheira com produto e sem. Porque é essa a imagem que eu quero que vocês mantenham na cabeça. Quão pigmentado ele é e o quanto ele cobriu a minha olheira, gente. Muito bom. Um produto muito bom. E eu acho que vou dar para vocês conseguirem ver que este lado já secou. E ele ficou muito natural. Mesmo com a água e tudo ele não diminuiu a cobertura. E ficou extremamente natural. E eu acho que dá para vocês verem que mesmo aqui que eu apliquei uma quantidade menor de produto. Ele está muito muito bonito e com uma cobertura muito boa. Eu vou então concluir este vídeo. São estas as minhas considerações. Este com certeza é um produto que está super aprovado por mim. Comigo super funcionou. Que tenho uma pálpebra oleosa e pele também oleosa. Ele resultou muito, muito acredito que vai resultar com toda a agenda. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like. Subscrever o canal. Ativem o like o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Aqui é o lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo. E que é para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau.